Mãe, você não confia? Fala rapaziada, beleza? Seja vindo a mais um vídeo de meu Gustavo Gamer E hoje vamos pra mais partida Mas vamos tentar zerar com o TLX Aqui, então Porque antes Eu zerei com o Drogai Agora vamos tentar zerar com o TLX E gente, eu tô precisando muito de umas geminhas Aquelas, sabe? São as três mil gemas, né rapaz? Caraca, rapaziada Eu perdi no torneio com minha mãe, rapaziada Nossa, gente Eu passei tudo sozinho Enquanto minha mãe lá, ralando Ralando Mas gente, que ódio, gente Isso dá uma questão de umas geminhas Nossa, sozinho Mas sabe que a boot é pro player Mentira Ah, depende de mim E você que se passa de três Já cansificou No grupo A gente tava no quarenta O grupo Mentira Então bora lá Não sei, gente Antes de começar Eu tava desesperada aqui Que a gente tava já nos blocos difíceis Que minha mãe acha difícil Mas não é que difícil E aí O TLX Ele sem querer Errou uma bula Ele errou ali, né? Eu acho que o bloco Puxou, sei lá Mas caramba A gente se levou A pula Toma Mas eu tô muito feliz Porque eu zerei Ainda a tropinha Gravou Ah, caraca Velho Sem pirra de porra Ai, gente Que ótimo Que ótimo Pode agora Só sei Eu vou mudar meu emote Eu não gosto de usar esse emote Meu Também deixou A bola de vôo E tirar os Não, calma aí Calma aí Calma aí Rasteira Bora Agora sim, rapaziada Agora Sinta do jeito que eu quero Agora Sem meus emotezinhos Tá bom Olha, rapaziada Ai, que delícia Esse meus emotezinhos Nossa, varia Toma Toma Passeio Oxi Que que é isso, velho Toma É que dava pra varar Com rasteira Olha, rapaziada Isso aqui Cara, que sorte Que eu voltei Pega essa bula Essa bula É muito linda Caraca, eu jogo muito Caraca, o Tlx também jogou muito, rapaziada Caraca, a gente jogou muito, né A gente jogou Tlx A gente joga muito, Tlx A gente joga muito Toma Toma Nossa Nossa Brincando Eu posso brincar agora Calma aí Calma aí Calma aí Errei a bula Ah, gente Que ótimo Agora eu acerto essa bula Eu tava acertando várias vezes Que isso aqui eu tremi Nessa primeira partida eu tremi Bora Mas isso tem um shot lá que a minha mãe apostou Vinha zerando com o Tlx Rapaziada foi pra buxote Esquece Bora, Troll Bora, Troll Troll não É, bora, Tlx Olha, rapaziada Caraca, pelo menos tem esse emote Aqui Mas ele tem quase todas as skins, né Ele não tem esses emote Mas ele tem quase todas as skins, eu acho Caraca, eu voltei Que ódio, rapaziada Que ódio Que ódio Gente, tem nenhum outro mapa pra gente tentar zerar Nenhum dos outros mapas eu não gosto Bora lá, rapaziada Pra a partir daqui Caraca, eu errei o Raft sem querer Gente, eu nem fiz direito aquele Raft Aquele Raft não curtiu nada Nenhuma bula Aquele Raft nem existe Aquele Raft é de uns boots Toma, 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 toma Toma, toma Caraca, gente Vocês vão lá ver o vídeo de drogagem Ele apostou Ele apostou muito engraçado na porta que ele tá usando mágico Ele falou assim Olha os rodinhas Olha os rodinhas Olha os rodinhas Ah, caramba, estou... Outro, o Tlx Ele Olha os rodinhas 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 Gente, é muito engraçado É muito engraçado Eu fiquei rindo da peça E aí, como que bota, gente? Bota que ela tá achando áureo Então, deixa eu botar aqui Botar assim Né? Sim Tá ele, né? E botar a pegada aqui Parabá, calma Deixa eu botar essa pegada aqui Pronto Ah, tá perto de eu pegar a pegada Nossa, tá muito perto Vou tentar pegar pra combinar com o troll Mas vamos jogar a última partida aqui com o troll Troll não Caraca, troll não O Tlx, rapaziada Meu Deus Entrou, bora Carregando a partida A partida Ah, agora que eu troco de coisa Ele muda de skin Eu vou te dar um bombado Pra o gás Você vai ver o pancato do meu bom Caraca, o outro Caraca O Tlx tem quase 15 minutos aqui, né? Essas duas aqui Fazem tudo Até os bots tem Vai, até os bots tem Mas agora Caramba Ele tem que ter pegada Pegada e a brava também Acertou, né? Caraca Não, desisti de jogar com o Tlx Ele é muito put, cara Ele fica fazendo graça Como tá jogando aqui, então, rapaziada? O meu clássico vai começar... Cadê? Aqui Esse é o meu clássico que eu vou jogar 27 minutos Ai, mas meu clássico vai começar em 27 minutos, tá? Quer marcar aí pra mim depois? Tá Ó, rapaziada Não sei se esse aqui é de... Nossa, é de 2v2 Mas ele... Mas que ele não vai ver esse vídeo rápido Ah, velho Tô com medo Quase de ninguém Tá comigo E quando todo... Quase... Eu só joguei 1, 2v2 Quer dizer, 2 É... Com a minha mãe E com o fã do Venom Mas é que eu não tenho ninguém pra julgar E agora, rapaziada? Não tem ninguém 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 Para julgar Com quem eu posso julgar o meu 2v2? Vai demorar pra alguém entrar Ó, rapaziada... Ó, rapaziada... Não tem nada de ver... Não tem nada de ver... Não... Ah, ele botou agora, rapaziada... Ela é mesmo... É mesmo... Tem nada de ver... Ah... É porque eu vou também não pegar... Os emotes não tem nada a ver... Porque eu acho que ele tem... Mas... Não tem nada de ver... Mas, gente... Tomara que alguém aí... Bom, né? Imagina, gente... O dono... O dono do... Do clássico quer jogar comigo Nossa, se você me adianta É o dono do clássico, é o Deus Eu queria todo jogo aqui, rapaziada Eu sei, eu nunca Eu já entrei na live dele, ele já Mas ele só mandou um salve pra mim O resto Sei lá, eu fui tentar chamar ele Mas ele nem aceitou me convidindo de amizade E muito triste Caraca, véi Não, não, não Nossa Caraca, rapaziada Ai, gente, que ódio Busta, bobage Ele não deixa ele Assim, tirar esse lance Horroroso que tem Mas imagina O TLX aceita Lá na comunidade lá De jogar comigo no mãe É O TLX é bom Né? Se ele não fica fazendo graça Lá no clássico Ele passa, a gente passa E se eu não morrer Aí a gente passa também Aí, mas se o Ben 23V Nossa Aí, ele arrementa todo mundo Ele sabe dar bombado Bombado aí com ele, tá ligado? Ainda bem que vai valer a noite Acertei a bolha Acertei a bolha Ah, véi Que isso Já começou Eu nem conseguia se inscrever Ai, não Então, rapaziada Minha mãe vai postar lá na comunidade, tá? Por favor, vem rápido lá Alguém joga comigo, gente Eu quero ganhar Essas 300 mil gemas Por favor Entre lá Aí, a gente pode Aí, a gente Se alguém joga comigo Vai ganhar As gemas, gente Também Essas 300 mil gemas Que eu também Quero ganhar muito Aí, a gente Consegui, a gente Consegui, né? Ganhar Aí, a gente consegue Ganhar 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 vamos lá caraca véi o que eu fui tentar fazer caraca véi o mito ganhou ele caiu e eu caí por trás 22 minutos rapaziada lá pra escrever lá e tô nervoso gente tomara que alguém é o flash que vê meus vídeos toda hora né consegue lá ver quem é tipo de modificações né vai conseguir jogar comigo o clássico do field ai tomei não amo x1 caraca eu não tô sem meu emote especial então vamos com esse daqui toma nossa não dá bloco ai tomei caraca o vario bloco sem querer vamos lá de novo o 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 Eu sou o tretres Não adianta fazer esses amantes cara Você me dava tretres toda hora Tá ligado? Agora eu que vou dar em você Não quer não Ele sem pé Esse tretres é bom Toma Não voarei Caraca Fizinho Quebrou Toma o que? Caraca voltei Toma Voltei Ah Velho Morri Aqui eu morri Nossa eu tô vivo Tô 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 Ele tá vivo Caraca Eu comemorei É Caraca Eu não quero zerar É Ganho Oxi Nossa rapizinho 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 Hum jogou muito jogou muito Sorrafeada é É Bravo, brabo, joguei muito Deixa eu ver lá quanto é que falta pra eu começar a jogar. Ai, mãe, eu tô com medo, ó. 16 minutos. Nossa, tá cada vez abaixando. Ai, mãe. E agora eu quero que... Como é que alguém aceite, mãe? Caraca. Eu quero ser o peixe, eu quero ser o deus do nome do torneio. Eu quero ser todos os youtubers bons, mãe. Isso é isso que eu quero ser. Será que eu sou? Insidacionado, gente. Perdeu aquele clássico. Para, você também é. Não, isso aí todo mundo sabe o que você é. Se eu quero gostar. Caraca, essa mulher aqui é muito roubada, velho. Essa mulher aqui com essa espátula do Bob. Do Bob. Do Bob. Do Bob Sponja. É brabo essa bula aqui. Essa bula aqui ninguém erra se tiver a espatulinha do Bob. Do Sponja com a calça cadabra. Calça cadabra. Ah, caramba. Não sei falar. Quadrada. 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 Bob Sponja. Bob Sponja com a calça quadrada. Agora sim. Começou a cair com o Mitada de novo aqui, ó. O Mitada. Vem de ré. Vem Mitada. Vem Mitada. Vem pra cima. Toma bombada, Mitada. Ô Mitada. Ai, Mitadinha. Toma outra tri. Ele fica vazando da cara dele. Porque mãe, eu fiz isso aí eu morri. Não, eu joguei o Tratriz nele. Aí eu fui dar o suco nele por trás para completar com o bolinho, né? Aí eu morri. Eu morri. Mãe, eu vou ter que acabar logo esse vídeo pra postar lá, mãe. Eu quero no jeito só em 14 minutos. Tá? Calta 14 minutos pra começar o meu turno. É, pra se inscrever. Vai pegar mais uma hora. Ai, 58 minutos. Aí eu vou entrar e ninguém não tô comigo. Porque ninguém me ama. Ninguém me ama. Cara, o Mitada agora não me dá mais soco. Mas antes... Pô, ele me barbola de arma de soco. Sim, ele era assim. Um bicho pra me dar um soco. Mãe, ele tinha o Tratriz. Ele jogava em mim, tudo dar mal. Eu voava. Aí, pô, eu voava de novo. Era só uma lapada. Era só uma lapada. Bora lá, rapaziada. Antes, rapaziada, eu vou treinar um pouco no ar. Foi que eu sempre perco. Eu acho que cês sabem. Mas tomara que não venha ele. Eu tô torcendo... Pra não vir ele, rapaziada. Oh, Mitada. Só sabe atrapalhar. Sou Mitada do caramba. Eu vou até a cor da garena. Nossa, eu tomo uma lapada seca, não. Nossa, eu tomo mais uma lapada seca, não. O chapéuzinho dele. O chapéuzinho dele. Ai, ai. Caraca, véi. Me ferrei, meus amigos. Gols. Nossa, eu jogo muito. Caraca, véi. Eu jogo muito. Eu jogo muito. Eu jogo muito. Todo mundo sabe que eu jogo muito. Não, eu nunca reparei. É claro que eu sempre reparei. Aí você fica aqui. Ai, meu Deus. Nossa, eu não tô torcendo mais, né, rapaziadinho? Onze minutos. Onze minutos. Onze minutos. Quem é minha dupla? TNX, B23. É... O Mito. O RTB. Quem é? Quem vai ser o sorteado pra jogar com a minha água? O Filipe. É... O Drakezinho. O Drakezinho. O Mito já foi. Trollgaz. Já falei. Um. Do. Um. Do de novo. E a Patigua. Caraca, a Patigua é muito ruim, rapaziada. Vocês não lembram dela, não, gente. Aquela que sempre atrapalha meus vídeos. A outra, a Patigua. A outra, a outra, a outra, a outra. É a outra, gente. A outra, não. A outra, não. Só tem ela. Só tem ela. Continuando com o Patigua. Gente, continuando a nossa conversa. Aí, eu fiz o Raphs. Aí, eu consegui fazer o Roma ainda por trás. É mentira. Só existe o Ronaldo. Só existe o Ronaldo de Patigua. É, gente. Aí, gente. Vamos lá. Vida. Caraca, a gente tem que poder errar. Ah, tá. Tinha que acertar bem no... Essa cruz. Ah, velho. Troca, ensinou tudo errado, então. Era... Ele falou que eu tinha que acertar bem nessa cruz. O varamento. Caraca, sem querer eu brinquei, eu vou te dançar. Sem querer eu fui tentar dar soco. Ai, caraca. Eu fiz errado. Não! Eu fiz errado! Fiz errado. O que que eu já tenho? Se eu tiver se zerado, pô, aqui, desce, mas... O que que eu já tenho? Um beijo e um abraço. Nossa, só isso. Eu pensei que esse mais. Dois beijos e dois abraços. Mais ainda. Três beijos e três abraços. Só isso? Só isso? Só isso? Só isso? Três beijos e um abraço o ano inteiro. Puxa, só isso. Puxa, você acha pouco? Eu acho muito pouco. Eu acho que isso é muito bom. Três sete minutos e não se inscreve lá. Gente, se vocês acham sua mamãe linda, então deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal quem chama mamãe linda. Quem não acha, é só pular o vídeo. Vai pra outro. Esse vídeo aqui não... Só pra quem ama mamãe. Eu amo. Eu vou lá no canal e deixar o like. E se inscrever no canal. E se inscrever no canal e não se inscrever no canal e não se inscrever no canal. E se inscrever no canal e não se inscrever no canal. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal que você tá me ajudando muito. E ative a dedicação e não se inscrever no canal. E não vou lá todo dia. E tchau!